O CGI surgiu em 1995 por uma portaria interministerial, criando uma espécie de corpo técnico que não é nem do Estado e nem uma empresa privada, ele é uma comissão multipluralista que iria definir políticas para o uso da internet no Brasil. Então ele tem representantes da academia, professores universitários, ele tem técnicos de engenharia de rede, ele tem um membro de notório saber em internet e a partir de 2003 ele passou a ter não só representantes da academia, setor técnico, governo e empresas, mas ele fortaleceu a sociedade civil. Dos 21 membros do comitê, 12 seriam não governamentais. Então ele dá inclusive maioria para esse caráter não governamental. Tendo eleições trienais, abrindo espaços para ONGs, etc. Essa composição do CGI sempre foi muito elogiada lá fora, muito elogiada. Se você pega a literatura de Internet Governance, que trata de modelos de governança da internet, todos os principais acadêmicos nos Estados Unidos e na Europa colocam o CGI como um dos primeiros modelos efetivos e que funcionaram bem de governança multiparticipativa. Isso inclusive virou um modelo que começou a ser exportado, especialmente depois do NET Mundial, que foi aquele encontro internacional que teve em São Paulo em abril de 2014. O mundo percebeu que é ruim você ter definição de políticas só por governos ou só por empresários, que eram os dois modelos que estavam em disputas entre Estados Unidos e Europa. E o Brasil trouxe uma alternativa que é de colocar todos à mesa e fortalecer a sociedade civil. Por que isso desagrada as teles? Porque elas não conseguem capturar o CGI, porque elas têm só um assento. E porque a internet não é vista como serviço de telecomunicações. Então elas não conseguem fazer com que as regras sejam criadas pela Anatel e toda vez que elas tentam dominar o debate no CGI, elas não têm espaço, porque as outras comunidades que lá estão representadas, professores universitários, provedores de pequeno porte, ativistas, eles se somam e se tornam mais fortes que uma grande empresa de telecom. E elas provavelmente viram na oportunidade do governo interino como uma janela de oportunidade para mexer no CGI. É possível mexer no CGI? Juridicamente sim, porque ele foi criado por um decreto, ou seja, basta um ato normativo do presidente da república. Mas seria uma burrada mexer no CGI em termos de perda de capital político. Não só interno, porque o CGI é reconhecido como um órgão de excelência e sustentado pela sociedade civil, mas também lá fora. Lá fora você tem grandes players e grandes empresas como o Google, o Vint Cerf, que é o engenheiro-chefe do Google, que tece elogios declaradamente abertos ao CGI. Então, mexer no CGI teria um custo externo também, de relações diplomáticas, provocaria um estrago muito grande na comunidade internacional, porque o Brasil tem um papel de destaque nesse ambiente internacional. Então, existe o risco e é importante esclarecer para as pessoas de que isso deve ser evitado, deve ser combatido. É por isso que as ONGs lançaram uma coalizão, chamada Coalizão de Direitos na Rede, mês passado, e uma das primeiras campanhas foi o não ao desmonte do CGI. Coalizão de Direitos na Rede, 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 Coalizão de Direitos na Rede,